rapazada clica pra seguir você que ainda não me segue vai passar live todo dia sempre de noite aí mano acho que é ontem na última que eu nem lembro. Mabler. Bora central, papo retom. Bora. Vai cair cara. Também acho. Não acho não, tenho certeza. Pai de cima. Pai de baixo né. Onde eles não caem mano, vai cair, se cair dois squads. Vai cair tudo em cima. Vai cair em cima, bora em baixo. Tô caindo em baixo eles. Três squad. É um squad embaixo e dois. Mano volta, 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 volta cair bombeiro. Volta cara bombeiro. Virei bombeiro. Dois virou bombeiro. Dois virou bombeiro com nós ribaque. Então esse cara vai morrer no paraquedas de qualquer jeito. Olha o nosso. Tu tá com arma, eu tô na merda aqui. Um cara em cima, um cara em cima. Achei logo MP. Tô sem arma ainda. Cara, cara tá de pistalinha. Corri. Mano, eu tô esperando vocês. Se quiser subir, nós sobe. Já tô subindo. Não cara, cara. Derrubei turma. Como é que esse cara me deu capa, mano? Boa turma. Boa turma. Era só dois, né? Não, tinha três. Três, três, três. Sim, sim. Mano, o cara me deu tanto prefare, viado. Eu abri mira e tomei capa. Ah, o Nicholas é preciso ir mira, tropa. Parou o serinto. Ficou dando prefare, prefare, prefare. Eu abri e toma. Por isso aí. Entendi agora. Tá explicado, tá explicado. Entendi que ele me deu quilhões. Tem muito moleque novo, tropa. No campeão de tiro, mano. Que eu não faço nem ideia. Quando tu voltar pro campeão de tiro, aí tu vai. Aí eu gravo a roupa de todo mundo de novo. Relaxa. Tô sem gel também. Tô sem gel, dropa aí. Pega aqui, pega aqui. Tô sem gel, sem kit. E a vontade, avança lá já. Bora, para aí. Tô lutando aqui, velho. Cheio de loot aqui. Colete dois, sobrado. Parei de dois vivos, tá? O cara tá detendo, o cara tá detendo embaixo, ó. Parei de... O cara tá bugando enquanto a Wolf. Morreu. O Wolf matou todo mundo. Será que é em cima da casa? É. Dentro da casa aqui, não é, tu? É, é, tá lutando ali um já. Ah, mano, o moleque tirou a cabeça na hora. O moleque tirou a cabeça na hora, foi ótimo. Ele, ele tava puxando a cabeça. Pulou, pulou um aí, tu. Pulou um aí. Dei capa. Subiu de novo? Na casa, na casa. Aqui, ó. Fui na casa. Costa, costa. Matei. Que capa. Foi todo mundo? Foi. Nem lutearam aqui ainda. Fui de alguma coisa aí. Esquece. Mano, ela já tá meio onde cês, fiado. Ó, upador aqui, rapaziada. Bora, bora. Tô full um. Ninguém tá fazendo a rota pra cá. Os caras que iam fazer a rota, nós matou, pô. Tu quer que faça a rota, como? Ô, Shake, fica. Cês tão de drop, então? Tô. Batei nessa guarita aqui, mano. Tocar os drop. Essa aqui? Ô, morro. Tu, vê se tem radinha aí dentro da casa da esquerda. Não. Vou pegar esse colete dois aí. Quer ficar morro? Eu prefiro morro. Aquele morro lá. Não, tinha uma vez que nós ficou lá, tu saiu andando, me levou. Não, mas eu não vou fazer isso não, pô. Tava andando sozinho, não me levou junto. Ai, costuma ter radinha aí embaixo. Ah, tô indo lá só pra ver. O upador da areia, já pegaram? Não. Cheguei com a tiche. Ai, tem radinha, bai, radinha. Bora segurar, bora segurar. Para bater. Como é que é? MP40 aqui, que não tem. Tá com zero gel? Aham. Tô com dois gel. Com três. Ah, devolve. Devolve. Não, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Porra, é sorte que eu tava com a mochila furro, mano. Veja até o barulho. Ladrão. Esquarentiano, porra. O cara tá garoteando, tropa. Querendo roubar meu gelzinho, mané. Foda levar do morro. Ai, não morro. Pura! Ô, meu Deus. Meu amigo, tudozinho. Coi de Rautas. Mano, não é possível não, cara. Levei lá da árvore lá, que ele falou. Tá árvore, árvore, árvore. Mano, eu vou bater. Tchau. Dá pra acertar a bundinha dele, velho. Ele dá um do pé, acho que pega também. Vai aí, que eu vou flunkar aqui. Tô indo no morro, dois no morro. Ele tá no morro, eu tô em Beverly Hills. Opa! Qual foi? Quase peguei, mano. Ele correu? Não. Tá lá, tá lá, tá lá, mano. Isso é a visão dele. Tá ligado, tô nem que tá azulzinho. Tem três gelo, né, pô? Radial, radial, radial. Meu parceiro do céu, o cara tem três gelo. Ninguém derrubou? Não, mano. Afeitou, mano. Nem foi esse que matou o Turzinho. Não foi esse que matou o Turzinho. Não, pô. Turzinho tinha bala, mano. Mais de 200. Turzinho tinha bala aqui, ó. Pega o radinho lá, Dante. Acho que vai fechar aqui. É a única aí. Tá. Mano, acho que vai fechar aqui pra... Pra minha esquerda aqui. Ó o cara aqui, o cara aqui no morro aqui comigo aqui, Shake. Tô contigo, tô contigo. Tô chegando. Já vi um, já vi um. Porra, levei calma. Vi a rajada. Caramba, favela inteira a ponte. É dois aqui. Deu bem o ponte. Tá sozinho. Puxou. Boa. Vai vir esquerda agora. Granada. Só na escala. Decapi outra ponte. Tá sozinho, Barco. Mano, eu tô sozinho, mas a família inteira. Tá no gel, tá no gel, tá no gel. Bora achar nele, bora achar nele. Calma aí, Dan. Tô contigo. Ah. Peguei o ponte. Peguei o ponte. Peguei o ponte. Vai correr, vai correr. Deitei um. Segura, segura. Vou rir lá e vou achar nele. Deitei mais um. Tô indo aí, tô indo aí. Relaxa, relaxa. Foi geral, foi geral? Foi. Segurei um squad aqui, deitei dois. Já finalizei e ralou. É isso, correu? Correu, correu. Back, central. Fechou o central? Fechou o lado do outro lado. Vocês que sabem, bora logo? Bora, não tem o que fazer. Recua dois caras só pra lá. Ir nadando full direito ou vai ter... Não vou ponte. Os caras tem loot aqui. Os caras não quis tacar a gel. Taca quantos gelos, Jake? Tô com dois. Pega mais um aqui, tô com quatro. Nossa, rapaz. Os caras não tinham gel, velho. Drone tá com um, bá. Mec. Tem ninguém. Mano, a safe... A safe tá tudo central e... Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Negativa do coisa aqui. Sei, sei. Chega. Um squad. Já era, papai. Peguei negativa. Tá com o capão lá, ó. Tô atravessando eles. Tomei e tira um de alp. Tomei e tira um de alp. Tomei e tira um de alp. Tem alp. Eu miei, eu miei o da alp. Eu miei. Dá pra entrar pra central, hein? Atravessou. Chamei meu drop aqui, vou esperar meu drop aqui. Tá correndo na abertura. Atravessando. Tem capa. É outro squad isso aí, hein? Não, não. Não, não, não. Não, é outro squad. É outro squad. É o mesmo que você tava se ver. Quer cair pra central? Acho que vai vir cara já deve te ver, hein? Tem mais cima, mas antes. Guarita tá trocando lá, Bach. Ó, 4K e a SEAL. Lá do outro lado? É, ó, o loot lá. Aonde? Lá no Guarita do outro lado, cara. Brasília? Aham. Sem render. Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Já vi. Ó. Derrupei um. Não tem, Bach. Não tem, Bach. Tem dois, tem dois. Mano, essa AWP é muito bugada, cara. Tu mata... Tu atira em cima e mata o cara, Viano. Tem pistola? Matei um, só tem outro. Tem mais um lá. Outra pistola. Ah lá, dá 150, óbvio. Tá muito bom. Mano, vou voltar aqui pro olhar a costa. Só um lá. Ó, ficou pra cá. Ah, que renderize da pedra lá, né? Renderize. Não tô render não, então. Não é render não, eu juro que é bugado mesmo. É, o pixel da AWP tá pegando muito, né? É melhor nós pegar quadro ali? Não. Ó, pulou, pulou da Guarita, olha. Vai querer vir pro direito. Ó lá, correndo. 150. Matei, dei carro e matei. Boa, os moleque da SEAL matou um squad lá atrás agora. Sobrou nós e eles. 3x4. Carro de madeira aqui, Bach. Acho que tem carro. Não, tem não, tem não. Pode confiar. Sobrou só assim, ó. Que é os caras que tá dentro da central. Ah não, tem carro aqui, tem carro aqui sim, tem carro aqui sim, tem carro aqui sim. São os dois últimos, tá lá embaixo. Onde? O que tá, bach? Um na árvore. Embaixo, embaixo eu já vi um. Tu viu da árvore? 150. Da árvore? 150, não, no de baixo. Você veio dentro da árvore. Boa. Onde é que tá o de baixo? Não tô vendo ele não, boda. Já foi. Tô com um já só, hein. Tenho dois pra fazer. Vou pegar aqui, bach. Tá aqui, tá aqui na esquerda. Aqui na esquerda. Na árvore, já tem um. Dei 151. 150 no outro. Devei 150. O cara aqui na rua também. Estourar gelo, bach. É dois a dois aqui, hein. Dois a dois aqui, ó. Vou manter negativo, viado. Não tem gel. Não dá nada aí, ó. Fechou pra nós. Tenta recuar, tenta recuar. Consegue? Tá, vou recuar, vou recuar. Já dei o capão do muro. Segura aí, segura aí. Eu vou ficar aqui separado aqui. Vai, cuidado com a sua direita. Estoura o gelo da árvore aqui. Estoura o gelo da árvore. Isso é visão. Quem tiver visão. Todo mundo vindo e fui direito. Todo mundo vindo e fui direito. Todo mundo vindo e fui direito. Tem só um aqui, então. Então, só um aí. Viei muito. Tô atrasando os caras aqui. Um tiro, derrubei aqui. Dei 150 e bach, derrubei mais um. Viei, viei. Boa. Tô finalizando. Avante o bach. Dei 150, vem aqui, Shake. Vem aqui, vem aqui. Eu dei 150 de azul preto. Dei 150 de azul. Muito minhado, muito minhado. Boa, rapaz. Boa, rapaz. A granadinha fez o cara voltar tudo, não fez? Boa, moleque. Nice. Nice, nice, nice.